Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Mais Consignado. Eu espero de verdade gente, que vocês estejam aprendendo. Esse é o meu intuito, tá? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, eu já te convido a se inscrever. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também, não se esqueçam do que pessoal? Do nosso combinado, hein? Olha lá, o nosso joinha. Porque eu falo nosso, porque você está ajudando o canal, mas também você, juntamente comigo, está ajudando outras pessoas, levando informação. Gente, informação a gente nunca segura, a gente repassa, tá? Para que mais pessoas possam ficar bem informados da mesma forma que você está ficando agora, tá certo? Então, olha o nosso combinado. Vou frisar aqui. Entrou no vídeo, já clica no joinha para que você não esqueça, tá? Porque senão, depois de assistir o vídeo, a gente acaba saindo, né? E esquece. Então, entrou no vídeo, já clica para que você possa fortalecer o canal e levar informação a mais pessoas. Combinado, pessoal? Então, tá certo. Bom, neste vídeo, eu trago um assunto importante e que eu preciso que vocês interajam aqui comigo, através dos comentários, tá? Então, prestem bastante atenção. Muita atenção mesmo. Olha lá, vamos lá, gente. Seis benefícios para 2021. Não estou falando ano que vem. 2021, ano que nós estamos, pessoal. Escolha o melhor, tá? Eu vou trazer para vocês aqui seis benefícios que é possível ainda para 2021, tá? E eu gostaria que no final do vídeo você escreve aqui nos comentários qual deles você acha importante para você, qual deles você acha, você classifica, né? Que tenha maior prioridade, pelo menos no seu entendimento. Então, eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final, tá? Para que vocês entendessem tudo o que eu vou trazer e depois conseguissem dar a opinião de vocês. Eu vou fazer uma enquete sobre esse assunto. Então, eu preciso muito que vocês participem. E de que forma? Somente escrevendo aqui nos comentários. Pode ser, pessoal? Combinado? Então, tá certo. Vamos lá, gente. Como eu disse, seis benefícios ainda para 2021, tá? Primeiro benefício possível para 2021. Prorrogação do auxílio emergencial. Gente, como vocês sabem, o auxílio emergencial vem sendo pago desde o ano passado. Até agora que a última parcela do auxílio emergencial está prevista agora para outubro, correto? Mas, há rumores, tá? De que o auxílio emergencial pode sim ser prorrogado até mesmo para 2022. Então, além de se prorrogar até dezembro de 2021, ainda pode ser prorrogado para 2022, uma vez que a pandemia não acabou. Não é verdade? Então, esse é um dos benefícios dos seis, que eu vou falar para vocês. Dos seis, um dos, que pode ser liberado ainda em 2021, hein, pessoal? Então, primeiro, prorrogação do auxílio emergencial. Combinado? Segundo benefício possível ainda em 2021. Criação do auxílio Brasil. Gente, o auxílio Brasil vem tomando uma proporção gigantesca, né? Por quê? Porque é algo que o Bolsonaro quer implementar, vai ficar, na realidade, no lugar do Bolsa Família, tá? Mas, é claro que está dando um rebuliço total. O auxílio Brasil, a previsão é começar em novembro, mas, até o presente momento, não se tem valores definidos. A vontade do Bolsonaro é de que se pague pelo menos 300 reais, não é mesmo? Mas, ainda não sabemos se isso vai acontecer e, tá? Se será neste valor realmente, uma vez que está o grande impasse, na realidade, para o auxílio Brasil, é de onde vai tirar recursos para que seja pago. Então, já foi criado alguns tributos a mais, né, dizendo que era para o auxílio Brasil, mas é algo que ainda não está definido na questão de valores, tá, gente? Mas, o programa em si, até mesmo, já foi publicado em diário oficial, que é o auxílio Brasil em substituição ao Bolsa Família, tá certo? Então, esse é o segundo benefício que é possível para 2021. Terceiro, pessoal, terceiro possível benefício para 2021 é a liberação do Vale Gás para famílias de baixa renda. Pessoal, olha, esse projeto já foi até mesmo aprovado na Câmara dos Deputados, tá? Então, é um projeto que está bem encaminhado. O que você pensa sobre a liberação do Vale Gás? O Vale Gás vai ajudar famílias de baixa renda, será liberado, tá, um cartão, provavelmente, com valores para que você possa comprar o seu gás, tá certo? Isso já foi até mesmo aprovado na Câmara dos Deputados, então, agora, segue para o Senado. Então, há grande chance, sim, de começar a valer a partir de 2021, tá certo? Então, esse é o terceiro. Vamos para o quarto, pessoal. Quarto possível benefício em 2021. Esse, sim, é muito esperado por todos vocês, que é o décimo quarto salário. Gente, o décimo quarto salário é algo muito possível, tá? É de muita luta, sim, de muita luta. Nada vem fácil, não é verdade? E o décimo quarto salário também não virá fácil. Mas, é um projeto de lei que está em tramitação desde o ano passado, mas este ano ganhou uma força gigantesca, tá? Está repercutindo nas grandes mídias e já foi até mesmo aprovado, né? Na Comissão de Seguridade Social e Família. Estamos aguardando ser pautado para entrar em votação na próxima comissão, que é a de Finanças e Tributação. Então, é um possível benefício, sim, para 2021. Décimo quarto salário. Vamos para o próximo agora, pessoal? Vamos lá. Próximo, margem social. Outro possível benefício para 2021. O que é a margem social, pessoal? É um projeto de lei que prevê uma linha de crédito especial, né? O que é essa linha de crédito especial? Você poderá pegar até 20 mil reais. Olha que maravilha. Até 20 mil reais, tá? Com uma taxa de juros de 2,5% ao ano, ainda terá uma carência de 4 meses para começar a pagar. Então, é algo também que já está em tramitação. Algo que está repercutindo muito bem, de forma muito positiva. Já tivemos a vitória em uma comissão. Estamos aguardando agora ser pautado e votado na próxima comissão, tá? Mas é algo que é possível, pessoal. É possível para 2021, sim. A margem social. Porque ela vai ajudar tantos aposentados, pensionistas, servidores e militares. Ou seja, muitas classes envolvidas que poderão ser beneficiadas com a margem social. E por último, gente, o nosso último benefício possível em 2021, que é o abono de 2 mil. Vocês sabem, né, pessoal, que nós temos também esse projeto, que é o abono de 2 mil, onde já está em tramitação, porém, é um projeto que ainda não deu tanta repercussão quanto os outros, porém, está em tramitação, tá? Ele não está parado. Não é algo que foi esquecido. Não é algo que nós não trabalhamos por ele. De forma alguma, também é, sim, um dos benefícios para 2021. Possíveis benefícios para 2021. Agora, eu pergunto para vocês, pessoal. Qual deles vocês acham que vai ser aprovado em 2021? E qual deles, na sua opinião, é de maior prioridade? Coloca agora aqui nos comentários para que eu possa saber, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? De todos eles que eu trouxe, para que vocês possam visualizar que é possível, sim, tá? Basta a gente trabalhar e correr atrás. Se Deus quiser, nós teremos a vitória, tá certo? Peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas possam saber, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!